Música Polvilhe os bifes de frango de ambos os lados com o quenorre granulado de galinha. Parta os ovos para um prato fundo e bata-os com um garfo. Noutro prato fundo, deite um bom punhado de pão ralado. Passe os bifes de frango pelo ovo batido, depois pelo pão ralado e reserve. Frite os bifes já panados em óleo bem quente. Quando estiverem dourados, retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel absorvente. Sirva com gomos de limão e enfeite com salsa. Música 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 Música